Galera, antes do vídeo começar, deixa seu like para fortalecer ainda mais nosso canal. Tamo junto. Minhas roupas, tipo, limpar meu banheiro, que era sempre cocô no chão. Ele cagava tudo. É que eu não conseguia limpar a bunda, Titi. Eu não conseguia tomar banho direito. Ele tomava. Aí uma vez caiu, quase morreu lá no banheiro. Olha o B.O. da pôr. Uma vez eu caí lá no banheiro também, caí. Ele teve que comprar um bagulho do chão lá, adaptar, mandar o cara ir lá arrumar para mim. Foi. Antiderrapante. É, antiderrapante. Não, era um antiderrapante lá, bom, bom lá. Porque o ferrinho para ele segurar, tudo. Tudo adaptado para ele. O colchão, mano, a gente botou... A cama, a cama. Tipo, tinha uma cama lá da casa. Ele tirou a cama e comprou uma cama para mim. Aí tinha dois colchões, um colchão adaptado lá para ficar confortável para mim. E, tipo assim, eu não tinha noção. Na época, na minha cabeça, eu fui muito ingênuo na época. Tipo assim, eu só queria conteúdo, eu precisava fazer o bagulho engraçado e tal. E aí eu não enxerguei. E depois que eu li os comentários, mano, Malmão, você tem que ajudar esse moleque, mano. Você é louco. Aí uns falavam, mano, Malmão, você tem que se ajudar e ajudar esse moleque, mano. Pela maneira de vocês vão morrer, caralho. E aí eu comecei, caralho, mano. Porque, tipo assim, o primeiro vídeo, com esse da comida. Aí, ah, o gordão ganhou 10 mil para gastar no mercado. Irmão, ele comprou, irmão, 10 mil reais de chocolate, bis, tobreirone, aqueles lanches de micro-ondas, pipoca. Tudo que engorda a máximo, ele comprou. E aí era para um mês, ele comeu tudo em uma semana. Tipo, muita comida mesmo. Muita, muita coisa. Todo mundo comeu, mas ele principalmente, tipo, 80% ele comeu, tá ligado? E ele comeu muito, tipo, e ele era bem pobrinho, né, gordão? Ou seja, ele literalmente não tinha condição, né? Crescendo, crescendo. Aí ele via, tipo, coisa boa, ele ficou, mano, tá ligado? Nossa, ali. Passei fome, né? Comia aonde morava. Ah, aí não tem condição. Fome você não passou, não. Falei isso, mano. Ah, tá. É tipo assim, que nem aonde ele morava lá, era humilde, porque era uma... Pode falar? Não, não, fala não, velho. Melhor não. Só o que você comia. Tipo assim, não tinha, por exemplo, vai, um contrafilé, uma picanha, tá ligado? A nossa regação. Tinha, tinha. Tinha, de final de semana tinha. Churrasquinho, pá. O patrão lá fazia pra gente. Certo. Mas, tipo assim, velho, ele comia muito arroz. Uma baciona de arroz, feijão. Semana era salsicha. Aí, tipo, vai, umas linguiças, assim, tá ligado? Sim, é. Miojo. Né, Murilão? Comida trivial brasileira. Murilão, você consegue comer miojo hoje em dia? Ele começou a ver... Pum. Quantos miojos você fazia pra você? Só miojo? Eu tô lá, velho. Era eu, Murilão, o Fernandinho, a gente ia comer miojo, a gente jogava cinco miojos lá no bagulho. Tipo, era miojo toda a gente. Macarrão com salsicha. Miojo, macarrão com salsicha. Essa era a nossa comida lá, irmão. Durante dois anos. Imagina. E ele comia com raiva, Titi. Porque, caralho, vou comer isso mesmo e toma uma bacia. Toma. E quando não era o salgado, né, Murilão? Que a gente se ajuntava lá. Murilão, e se sobrasse alguma coisinha na panela? Sobrava? Murilão é esse aqui, ó. Hein, Murilão? Sobrava, pai? Não tem condição de sobrar, não, Titi. Aqui é boca nervosa mesmo. Você conhece o Kauai? Tem preguiça pra comer, não? Kauai, Kauai? Não. Kauai? Ah, o Kauai, sim. Sim. Eu tenho conta no Kauai, velho. Você tem? Antes, eu era lá na época da onde eu morava, eu era, tipo, mais engajado. Do Kauai, né? Tipo, quantos seguidores do Kauai você tem? Eu tenho dois milhão. Dois milhão? Caraca. Gente, pra caramba. Eu parei de postar naquela época. Naquela época. Naquela época ele tinha dois milhão. Nossa. Tá ligado? Naquela época, tipo, três anos atrás. Tinha uma ideia, Júlio. Eu tenho trezentos mil. Que isso, cara. Não, fora o stake também. Tem fã-clube de meio milhão. Tem uns quatro fã-clubes de meio milhão. Ele era muito forte no Kauai. Ó, tanto é que o vídeo mais visto do Kauai é do Gordão. É. Até hoje. Que da hora, mano. O TikTok era também. Era do TikTok era. Eu perdi pra aquele Luva de Pedreiro. Quantos vídeos tinha no TikTok? Até começo do ano. Quanto que o Luva de Pedreiro estourou? Ano passado. Ano retrasado. Então, até o ano retrasado, eu era o top 1 do TikTok, irmão. Meu vídeo era cento e doze milhões. Nossa. Cento e doze milhões de milhão. Mas de humor. Tinha muito vídeo. Tinha muito vídeo, tipo, que tinha mais. Só que não era do nosso nicho, tá ligado? Tipo, aquele... Como que é? Aquele... É, cabi. Cabi. Entendeu? Cabi. Você vê. Teve uma época que bateu de frente eu, esse cara. Bateu de frente o Speeder lá também. O Action Speed? É. O Homem-Aranha brasileiro. Ah, tá. Esse aí, o Spider. Que é o que mais tem seguidores no Brasil. Se eu não me engano, ele tem 40 milhão. No TikTok? No TikTok. Certo. E, tipo, duzentas... Duzentas milhão de curtida. Ele tem. Ao total. Muita coisa, muita coisa. Muita coisa. Tipo, eu bati de frente com ele. Eu só nesse vídeo, tipo, tive sete, ou foi doze. Doze milhão de compartilhamento. Doze milhão. E oito milhão de comentário. Doze milhão de compartilhamento. O vídeo mais simples do mundo. E eles dançam... Qual era o vídeo, Gordão? Não, mas eu vou postar em áudio. Porque é uma dancinha. Ah, é uma dancinha. É uma dancinha que ele fez. Eu tenho até dificuldades. Você achou, Mourinho, colocar na tela pra galera sem a música? Só pra matar a curiosidade da galera? Outra parada, tio. Gordão é engajado. Gordão é outra parada, tio. Ah, não, é outra parada. É 80 mil só. Ah, esse eu já vi. Esse eu acho que foi o primeiro vídeo que eu vi sempre. Esse vídeo bombou, Tito, de uma tal maneira... É muito like, velho. E aí que, tipo, lançou o Gordão na mídia, tá ligado? Não, foi vídeo da XJ que lançou na mídia. Sim, que lançou. Aí que foi o Bach. Mas esse foi o Bach mesmo. Que, tipo, me respeita. Foi esse vídeo, tipo, que eu comecei a ter respeito. Porque aí eu comecei a acertar um atrás do outro, irmão. Bufo. Foi atrás do outro. Bufo. E outra, qualquer vídeo, você pode olhar meu canal nas antigas. Tipo assim, eu falava pros caras assim, mano, na moral, o Gordão aí é o meu melhor influencer, eu falava. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, esse vídeo aí, ó. Ó, 2021. 2021, na época de... Até 2022. Você era bem menor, velho. Eu lembro que eu postei dia 23, mano, esse vídeo aí, ó. Bem menor. Você era bem menor, velho. Você era bem menor aí. Bem menor, ó. De boa pra emagrecer ali. Você lembra, Giorgio? Não. Tá menos de 100. Mas eu acho que você deve... Menos 100 aí. É, eu acho que uns 270, mais ou menos. Não, aí ele tá com uns 240. Eu também acho que é menos, viu, Renato? É isso aí mesmo, 230, 240, o Renato. É porque o celular tá de longe, né, mano? Você vê pelo lençol que não caia tanto, velho. É. Agora tá caindo mais, entendeu? O lençolzão, a barrigona. Então, tipo assim, a imagem dele é muito forte. É a imagem do gordão. Muito forte. A galera para, caralho. E ele é um cara que você reconhece facilmente. Facilmente, entendeu? Olha lá, olha lá. Sobe aí, Maurício, 17 milhões de visualização. Olha o ganho. Você tá bem menor. 2020. Bem menor. Puta, olha agora. Nossa, é louco, Gordão. Olha isso aí, velho. Aí se não estivesse você aí, dá pra fazer a bariátrica. Gordão, você tá ganhando 50 quilos por ano. 50 quilos por ano, velho. Essa é a sua média. Ó, ó. Em 2020. Não, aí o gordão aí devia estar com 170, 180 quilos, vai. Caralho, velho. Não era? Não era? É. Ou mais, mais um pouquinho, né? Ah, não. Acho que uns 190. 190, beirando 200 quilos ali, no caso dos 200. Porra, Gordão. Ô, Titio, tipo assim, ele, ele tá tomando os remédios e tal, mantendo nessa... Quanto você tá, última vez que você pesou, Gordão? 7 milhões, vendo? Aquela época, vendo? Muito hype. Muito brabo. 2020. 2020, irmão. Hein? Quem tinha isso aí, velho, em 2020? Não, é muita coisa. Ó, é muito mais magrinho. Ah, isso tá pequeno ali. Pequeno aí, velho. Aí dava pra perder rapidinho, era só parar ali. Mas a página é mais antiga. Aí fazia variado. Eu acho que... Escuta, eu acho que, tipo, quando ele viu que estourou com esse bagulho de gordão, gordão, ele quis engordar mais pra ficar mais famoso. Não é? O Cidadão nem pensava em ser famoso ainda, irmão. É que não tem muita gente que fala que... Tipo, como que foi? Foi um bagulho de... Nunca ninguém envia, porque os outros falavam, irmão. Então, emagrecer, eu não quero emagrecer. Ia comer, não. Sempre gostei de ser gordo, velho. Sempre gostei. Sempre fui feliz, irmão. Tem um vídeo meu triste aí, irmão. Sim, mas, tipo assim, você... Aí, ó. Aí eu tinha acabado de perder minha mãe, viado. Aí, ó. Olha eu aí, ó. Se divertindo, louco. Tá doido? Caralho, irmão. Acabado de perder minha mãe, irmão. Aí, ó. Você acha que esse lance, tipo assim, de você ter perdido sua mãe ajudou a engordar? Ajudou, ajudou. É? Ajudou. Você descontou na comida. Não, não. Ajuda muito. Eu nunca teve essa questão de, tipo, descontar na comida, irmão. Nunca teve essa questão. A questão é que você vai comendo e não vai vendo, velho. Não vai vendo. É a mesma coisa você usar droga. Você vai usando e não vai vendo, irmão. O engordar, você não percebe. Diga por você mesmo, o Amal. Quando você chegou no seu limite. Cara, você vai, velho. Vai. Todo dia vai, 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 vai. E você não percebe. E você começa a curtir o lifestyle. Qual o lifestyle? De comer. Pô, você comeu hoje. Aí no outro... Amanhã você já começa a pensar, o que eu vou comer de diferente hoje? Sim. O que eu vou pedir de diferente hoje? Mano, o que me fodeu é... Sedentarismo. Sedentarismo. Sentado na frente do computador. Eu trabalhava 12, 14 horas de live por dia, ele lembra. E eu gostava. O que me dava energia... Tipo assim, pra mim não tomar Red Bull todo dia, porque eu não aguentava. Mano, eu tinha que ficar. Muitas horas, né? Julião, eu tinha que ficar, mano. Você falou 14 horas de live. É, mano. Eu não tinha muita vida. Tipo, eu dormia, aí tinha o tempo de eu tomar banho, comer e já preparar alguma coisinha pra live e pum, me fudei. A galera tá ligado. Mas comia duas vezes, podia muito. Isso quando eu queria ver... E a normal trabalhava muito. Muito. Eu fazia... Tipo assim, 8, 9 horas, 10 horas. Tá ligado? Começava 5, 6 horas da tarde, 7 horas e até... Quando eu morava com ele, eu acompanhava ele ainda. Sabia? Oi? Eu, tipo, eu assistia ele do começo ao final da live. Caraca. Com ele... E o que me dava energia, Julião, era comida, mano. Tá ligado? Comida me dava muita energia. Eu comia, eu ficava bem. Eu ficava disposto. Tipo assim, eu pedia um lanche do Mac, irmão. Amava. Você é louco, Titio. Era um Big Tust. Era um Big Tust. E o Big Mac. E a batatinha. E o refri. E o cheddar também. Não, o cheddar não. Sensação de prazer imediato. Sensação de prazer imediato, Titio. Gostava, irmão. Ô, e outra. Pra não tomar as vezes Red Bull, tá ligado? Pra dar energia. Pra poder ter um sono melhor. Coca-Cola e Guaraná. Com açúcar. Só vermelho. Com umas quatro na noite. Aí matou. E sentado. Sentado. Sem fazer nada. Tinha dia. Aí dormia, acordava. Bolo fofo, sapo boi. Tinha dia. Live de novo. Você ia lá na mesa dele lá. Como que não engorda, Julião? Na mesa dele de live era um platinho de refrigerante lá. E o counter strike comendo o soto, Titiozão. Foi assim que ele ficou bom em counter strike. Não, duas semanas era muito chegado. Mas se brotasse, aparecesse uma bolachinha dando soa. Não, tinha lá. Não, só que a Vitor, chocolate que eu roubava. Entendeu? De vez em quando dá uma beliscada. Roubou muito lá, gordão? Aham. Essa casa era na onde, Romão? Lá no... Arujazinho 3. Num condomínio na Arujá. Mas era no dia Arujá. É. Bom, é isso, galera. Essa live foi muito boa. Mas o que você achou desse podcast e de toda essa conversa? Deixe seu comentário e sua curtida. O vídeo vai ficando por aqui. Até a próxima e forte abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri